Bom, nós estamos aqui com o Moisés da Escola do Chimarrão de Venâncio Aires e vamos ensinar a fazer um bom chimarrão. Moisés, qual é a dica então? Primeiramente, bom dia. Primeiramente nós vamos fazer um chimarrão com arte. Então a primeira dica que eu dou, nós temos que ter uma cuia com pescoço, que é essa voltinha, o tamanho da cuia não influencia, o importante é o formato dela. Então eu vou demonstrar aqui um básico, nós fazemos até 36 modelos, mas no momento em que eu souber fazer um, eu faço todos eles. Então eu vou preparar aqui na prática como é que faz o básico e depois nós vamos fazer os modelitos em cima desse modelo, né? Então vamos lá. Eu vou, primeiramente, eu coloco uma colherada de erva no fundo, essa é uma cuia média, né? Porque essa colherada de erva é para dar o gosto da erva mate desde o primeiro chimarrão. Vou colocar água, a água quente já em média 70 graus, 73. Qual é o tamanho do meu mate? Botei água até o pescoço da cuia, tá? Feito isso, vou colocar a bomba, não há necessidade de colocar dedo no bocal, coloquei a bomba e vou completar com erva agora. Vou completar o chimarrão com erva. Até o topo. É, vou encher bem a cuia de erva. Agora vou pegar uma espátula, em casa vocês não têm uma espátula, improvisa, pega o cabo de uma colher, algo do gênero, né? E vou apertar. Dá uma apertadinha, né? Razoável, leve, não esquecendo esses detalhes, né? Feito isso, eu já estou com a base do meu chimarrão. Então agora eu vou escolher um chimarrão primeiramente para fazer. Vou fazer o chimarrão invertido, tá? A gente tem vários aqui, né? Como nós temos 36, agora em cima dessa base eu faço os 36 modelos, né? Vamos tentar fazer o chimarrão invertido, então. Eu vou pegar, vou fazer uma abertura na frente, ó. Fiz uma pequena abertura, eu vou umedecer essa abertura, ó. Vou umedecer a abertura. Isso. Feito isso, agora eu vou entrar em contato com a água, ó. Entrei em contato com a água e eu vou servir por essa abertura. Então, o que que acontece? Por que o nome dele chimarrão invertido? A bomba está de um lado, ó. Tu serve do outro. Só tem um detalhe. Esses modelos de chimarrões, a gente, tanto que nós temos o mate do prego ali, né? Por que esse prego? Já está dando um toque. Mexa no prego, não mexa na bomba. Esse modelo de chimarrão, tu não pode estar fazendo o mate. Os 10 mandamentos do chimarrão, né? Não mexer no mate. É um dele, tá? E já está pronto o chimarrão, vou te convidar para tu tomar o primeiro. Vamos ver se tu faz um bom chimarrão, se ele não entupiu, né? Vamos fazer um teste. Olha, sabe fazer um chimarrão mesmo. Tá, valeu, é isso aí, mas é um chimarrão muito prático, simples e qualquer um pode fazer. Não tem erro, né? Não entope, super fácil. Com certeza. Não tem, não tem tipo de, qualquer tipo de erva, tu pode fazer ele e é tranquilo. Não tem erro, qualquer um pode fazer. Perfeito. Obrigada pelas dicas, Moisés. E agora o pessoal da AgroLink não tem desculpa que não sabe fazer um bom mate para acordar já no clima do Rio Grande do Sul.